Fala galera, beleza? Mais um vídeo no canal do Victor. Vocês estão de boa? Galera, hoje nós vamos gravar um rolezinho, uma lavagem de carro de uma Mercedes-Benz 180C, certo? Eu vou mostrar um pouquinho do carro para vocês e bora curtir o vídeo. Bom galera, esse é o carro C180, certo? Vamos dar um talento nele na lavagem, modelo 2017 e bora dar um rolezinho também, certo? O carro é nave e vamos desfrutar aí, junto comigo aí, desse rolezinho de hoje. Beleza? Bora lá. O carro é excelente galera, é top demais. Ó, esse painelzinho. Bora pro vídeo. Bora galera, pra aquele rolezinho matinal. O carro é bem gostoso, bem confortável. Aparentemente econômico. A cor dele rapaziada, é muito bonito, vocês vão ver melhor no sol. É um azul, azul escuro, muito lindo. Fala galera, o carro já tá aqui pra lavar. Vamos deixar no talento aí. Beleza? Vou mostrar um pouco dos processos aí. E você vai ver ele aí lavadinho, top zero, novamente. Bom rapaziada, estamos aqui finalizando o carro, falta alguns detalhes ainda por fora, pretinho e etc. E agora nós vamos dar um talento dentro do carro, certo? Já começamos aqui. Eu venho com mais detalhes aí, depois do término. Boa galera. Então, o carro já tá lavado e ficou desse jeito aí. Desse jeito o carro. Vamos dar um rolêzinho nele. Vamos dar um rolêzinho nele. Olha a parte de dentro. Fala galera, estamos aqui na Goiás, dando aquele rolêzinho. Já a Porsche ali, ó. Certo? Aquele rolêzinho maneiro. É, o carro é excelente, família. O carro é muito... Muito 10. Bom, vamos dar esse rolêzinho. Fica aí com o rolê, rapaziada. No sol você vai conseguir se ver melhor aí, rapaziada. Olha no sol como o negócio ficou bonito. Bom, família. Aquele último rolêzinho de final de tarde aí com o carro. Né? Um carro super confortável. Um carro que chama atenção. E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Pô? Obrigado. Obrigado.